Falei galera que é o Fabinho e estamos iniciando o terceiro episódio da nossa série em busca de sucesso aqui no Farm Simulator 19 Que beleza rapaziada, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui pro canal Crazy Gamer E hoje vai ser dia então de tá levando água pros nossos cavalos né E galera eu acabei aqui meio que encontrando aqui na nossa sede um tanque de água Então eu acho que vai ser muito mais fácil do que a gente esperava Então fica a dica pra vocês Quem de vocês aí estiver baixando o mapa Vocês não vão precisar tipo tá comprando outro tanque de água Então a gente já alimentou eles, a gente fez toda aquela gambiarra Eu levei em cima da minha picape né Na verdade é a nossa picape velha Nossa mano tá muito velha a nossa picape Daqui uns tempos eu vou tá comprando outra Mas eu acho que por enquanto ela vai dar conta do recado Deixa eu só ver Opa saí aqui sem querer A gente tá com zero de água então eu vou ter que tá entrando dentro Acho que eu vou ali na sujeira cara Eu acho que eu posso tá pegando água ali pela sujeira mesmo E eu quero ver como que eu vou levar água pros nossos cavalos Vocês falaram que eu tenho que tá hidratando eles aí Senão eu quero que eles não tá secos Então peraí, deixa eu só chegar aqui ó Perto desse nosso... Esse aqui é um açude? O que que é isso aí galera? É um açudão que eu tenho aí na nossa fazenda Peraí então, deixa eu chegar aqui no açudão Vamos chegar de ré Que o Fabinho é muito motorista Vamos lá nas balizas Devagarzinho Já pensou cair com o trator dentro da água né Aí sim tá feito o prejuízo Mas eu vou tá pegando agora aqui a nossa aguinha Lógico, tem mais serviço Vamos fazer mais coisa hoje Mas hoje nós vamos tá tentando Encher isso aqui de água Aí ó Aí beleza, show de bola Já tô enchendo O tanque de água Parece que é O negócio meio que é alumínio, é inox Sei lá o que que é isso aqui Mas é bonito cara Olha só que o show aqui tá falando que Que não pode Abrir quando que tiver alguém atrás ó Vai pegar na cara, vai matar E não pode colocar a mão também ó Eita, já ficou o peso A gente tá levando 7.300 litros de água Não, lógico, vai sobrar muita água Eu enchi isso aqui à toa Eu nunca que eu vou dar tudo isso aqui de água Com os cavalos né mano Peraí, deixa eu chegar aqui na frente do É estábulo que se fala né Quase que eu ia falar chiqueiro De onde que ia ter chiqueiro pra cavalo Chiqueiro é pra porco Fabinho Vamos chegar ali no estábulo Cortar caminho aqui pela sede Bem tranquilão Só vamos ver Eu acho que é água Eu não tenho certeza se é água Pelo menos eu pedi pra vocês E vocês falaram Fabinho ali fica água Pra quem não sabe o que eu tô falando É porque a gente tá postando 3 vídeos por dia Aqui no canal galera Então as 11h30 da manhã As 2h30 da tarde E 6h30 da noite Esse daqui é o episódio 3 Confira aí desde o primeiro Pra você tá entendendo O link da playlist vai tá na descrição Exato, aqui é a água Então deixa eu só chegar aqui ó Peraí que o Fabinho vai fazer umas balizas bem loucas Vamos Chegar certinho Agora eu pressionar É Y É I Beleza Eu apertei o I Nossa foi tipo Foi muita pouca água Cara Então beleza Agora nós Na verdade os cavalos não Na verdade o cavalo Agora o pé de pano Tem água E além da água O pé de pano agora Também tem Aveia né Então a gente deu Olha ó Já tá até lá no meio Lá esperando Mas agora ele tem aveia E também tem água Então beleza Nosso cavalo já tá alimentado A gente começou a série Com o nosso cavalinho Show de bola Agora eu tenho aqui atrás O negócio da Da nossa venda dos grãos galera Como que eu já tô com o extrator alugado Eu vou aproveitar ele Pra mim vender O meu estoque de soja O soja tá com preço bem legal Vamos tá transportando esses grãos né Eu acho que é muito importante a gente vender Só tenho que achar algum local Pra mim deixar esse tanque de água Tipo pra não atrapalhar Aqui eu não quero fazer uma série Tipo com a nossa sede Toda desorganizada né Nossa série Tem que ter uma sede Bem bonitinha Uma coisa bem organizada Pra não ficar igual A gente fez aquela vez Aquela muvuca né Então deixa eu achar algum local aqui Não dentro do celeiro não Depois eu colocar feno ali Já vai lascar tudo Deixa eu ver Eu acho que embaixo dessa árvore aqui ó Ou não Vou deixar onde é que tava Vou deixar aqui no meio ó Ah peraí 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 Agora que eu fui ver galera Isso daqui parece ser Uma bomba d'água Será que eu consigo encher Aqui o nosso tanque de água Deixa eu subir aqui Parece que É um poço Uma espécie Sei lá Parece ser uma espécie De poço d'água Eu vou testar isso daqui cara Deixa eu chegar aqui Com o trator aqui perto Será? Eita mano Se não eu fui lá no Eu fui lá no Nosso lago né Nossa lagoa atua Deixa eu só testar aqui Peraí Vamos chegar aqui do lado aqui Ah galera Realmente Ó Fica a dica pra vocês ó Isso daqui É uma bomba d'água Tipo uma espécie de poço Então você não vai precisar fazer Igual eu fiz né Tipo fui lá no lago Mas agora vocês sabem Que dá pra encher aqui E também dá pra encher lá Naquele laguinho Ó Bacana cara Muito show de bola Aqui na frente Qual animal que é aqui? Aqui é vaca? Deixa eu olhar Exato Aqui vai ficar depois Nossas vacas Quando a gente começar De criar elas Ali vai ficar toda a questão Do nosso estrume Eu acho que aqui Vai ficar o estrume sólido Deixa eu ver Ou não Peraí Eu não sei se aqui Agora vai a silagem Ou se vai o estrume sólido Se alguém souber Deixa nos comentários aí pra mim Que agora eu não sei O que que vai aqui Mas eu sei que as vacas Vão aqui dentro depois Queria começar de mexer com vaca Pra ver a criação de A questão A criação não A questão da venda do leite Ó Tem aqui os galão Tudo bonitinho Ah beleza Deixa eu agora ver Eu acho que Como que eu aluguei esse trator Pra você que não conferiu O episódio número 2 Eu aluguei esse trator aqui Da case Então eu vou usar ele por enquanto Não vou tá pegando Não vou me desfazer dele Porque como eu aluguei Ele vai quebrar Um galho do caramba A gente alugou ele Por causa desse FL Então Pode ver a mãozinha do cara Mexendo ali Olha que massa Na moral Esse farm 19 Tá incrível Cara Tá um dos melhores Farming simulator já feito Tá muito bacana Muita novidade O gráfico também tá muito bonito Mas agora eu vou tá vendendo Meus grãos Vamos lá Fazenda Tem que ir em busca do sucesso Senão não adianta né filhão Vou pegar aqui no silo também Não sei se tem soja no silo Olha o que tá fabulho na vaia Pera aí Vamos na câmera de dentro Pra dar mais emoção Aqui ó Fica mais real Mais 10 barra 10 né clã Devagar Coplou Agora Deixa eu ver O que se carrega nesse silo Aqui atrás mesmo Pera aí Só fazer a volta Pra ficar mais fácil Aqui eu não manjo Tipo Essa carretinha aqui Da articulada E pra dar ré Nesse aqui Rapaz É difícil Se você consegue dar ré Numa carretinha dessas Você é um mito Porque eu não consigo Cara Ah Tem soja Haha moleque Agora deixa eu ver Onde é que tá pagando mais Você vai pressionar o ESC Vai aqui na No painel de preços né E deixa eu ver O soja O soja tá pagando muito bem Pra gente Aqui No High Line Que eu não sei onde fica Vamos tá descobrindo agora Vamos puxar a lona Fica ali pra baixo do mapa Vocês sabem que eu tô perdido né clã Não dá nada Deixa eu ver Será que marcou aqui No mapa pra gente Não tem nada piscando Cadê o tal do Anterna verde Cadê agora tá piscando Ah lá no fundo Já achamos Já achamos Só vamos ligar o Giroflex A luz baixa Pisca alerta Porque Aqui o motorista Tá consciente né Vamos sair bem de boa Aqui ó Bem de boa nada Não vai acelerar Aqui nós estamos atrasados Eu tô sozinho na fazenda Então o serviço não tá rendendo Então Tenho que tá acelerando Lembrando pra vocês Que amanhã Amanhã domingão Olha só que beleza hein Vamos ter mais três vídeos aí Pra vocês da série A série tá ficando muito bacana Já saiu três vídeos Hoje no sábado Se você Sei lá Tá vendo esse vídeo aqui por primeiro Eu recomendo que você assista Os últimos Dois episódios que saíram Cadê lá pra frente ó Eita Tá lá no fundo Vamos lá então Acelerar o nosso case Max É Max Que se fala Acho que é Max Olha a física da cabine Cara Olha só Joystick se mexendo Retrovisor funcionando E eu vi que a galera perguntou Fabinho Como é que eu faço Pra tipo Tá ativando o retrovisor No meu farm Meu farm não tem retrovisor Pra você tá ativando o retrovisor Galera Vocês tem que deixar o gráfico Se não me engano No médio pra cima Mas tem que Tipo Tem que deixar um no médio Ou no alto Aí o gráfico vai tá funcionando Olha só que massa Essa ponta de madeira Que loucura O mapinha é bem feito O mapinha é bem bonito A estrada dele também é bem apertada Nem sei se é por aqui O povo caminhando É uma carroça Velho ali ó Tá tocando uma música aqui O jeito que o YouTube É vai me dar um flag ainda Poxa irmão Já cheguei Nossa Vim muito ligeiro Já vou até tirar a lona Vamos subir aqui ó Vim Buenas Aí ó Agora nós vamos tá vendendo Deixa eu só tirar Essa marcação verde Aí tirei Vou tá vendendo Os grãos de soja Vai pra frente Peraí Agora vou pressionar A tecla E Nosso dinheiro vai subir A gente tava com 80 e poucos mil Agora não sei quanto Que eu vou ganhar Vai dar mais ou menos Vai dar Nossa Deu bastante dinheiro Caramba A gente voltou A ter 100 mil de novo né Pra quem não sabe A gente iniciou A nossa série Com 100 mil dólares Que já vem no próprio mapa Aí a gente gastou Uns troquinhos Não lembro agora Com o que Sei que foi o cavalo Mais umas coisas E tipo Só Esse meu reboque Deu mais de 20 mil dólares Galera Nosso reboque Tem capacidade De 10.750 litros E Eu acho Que pagou muito bem O soja Deixa nos comentários O que vocês acharam Pagou bem Ou não pagou Se você achou Que pagou bem Comenta a hashtag Pagou E se você não achou Comenta a hashtag Não pagou E sai pra lá tio Deixa eu passar aqui Vou cuidar aqui Outra tia Passa pra lá Tá voltando da missa Olha aí Essa coisa Olha perto Tem uma igreja ali mesmo Caramba Eu falei brincando Tem Tem Uma igreja eu acho né Deixa eu chegar aqui Olha lá Física pra aqui O tiozinho entrou Como é que eu não consigo Ah não Tá de zoeira comigo Não Se essa mulher aqui Conseguir entrar na igreja Eu vou ficar muito bravo Por que Por que que eu não posso Olha lá Tá caminhando como se nada Tivesse acontecido Seu salto Azul Eita Caminhar nessas pedras Com esse salto Deve ser uma beleza Ah mas não é possível O que que tá acontecendo Cadê a física pra quê Não tô entendendo Virando fantasma Gasparzinho Que loucura Que loucura Olha lá Outro que veio Do meio do mato Legal que eu achei Uma caminhonete Abandonada Olosco Olosco Tem a roda cromada Ah Física pra aqui Que loucura Achei Uma picape Abandonada Mais galão de leito Quando que eu precisar De galão de leito Pra vender o meu leito Vou roubar esses daqui Meu O que que mais tem Aqui é galão de leito Olha que ostentação Será que tem peixe No farm Esse dia eu vi O Murilo me falou Que tinha peixe Mano Será que é a verdade Ou eu tava me zoando Alguém de vocês Já viu peixe No farm simulator 19 Nunca vi Cara Mas o Murilo falou Que tem uns mapas Que dá pra criar peixe Se dá Eu não sei A física pra quê Atravessou o meu rebote Lá meu Deus Começamos a série Embrasadona Com silo de física Pra quem Rapaz Vou te falar Que loucura Outro carro velho Que mais tem Nesse mapa carro velho Não na verdade Velho não Esse lá é uma relíquia Carro antigo Muito lindo Tem o jeito Agora pegar E vender Esses grãos Eu não sei muito bem Agora se eu vou continuar Vendendo O que que eu vou fazer Se você tiver dicas Deixe aí nos comentários Pra mim Que eu agradeço demais Lembrando que essa série Ela é colaborativa Vocês vão ajudando E nós vamos Estar crescendo A nossa fazenda Em busca do sucesso Rapaziada Então lembrando pra vocês Que esse aqui é o terceiro vídeo E eu vou estar finalizando Esse episódio Por aqui Então hoje Demos água Pro pé de pano E também vendemos Os nossos grãos Lembrando Se você for novo No canal Se inscreva E rumo A meio milhão de inscritos Galera Vou estar finalizando Esse vídeo por aqui Aquele abraço Fique com Deus Valeu Família Crazy Gamer Tamo junto Valeu Fui